E aí seus zoados, beleza? E hoje galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lá da Morte, rapaziada. O bagulho é o seguinte, hoje mano, eu vou invadir o acampamento dos meus amigos, tá ligado? É porque assim rapaziada, eu acabei de chegar em São Paulo, mano, escondi meu carro novo e meus amigos partiram pro acampamento nervoso dos caçadores de lenda. Lá no sítio dos caçadores de lenda mesmo, tá ligado? Então vai ser o seguinte, eu peguei aqui a maroc do meu pai e meus amigos estão achando nesse momento agora que eu tô lá em São Paulo, eu falei que o carro não deu certo, tá ligado? Falei que eu ia ficar mais uns dias lá em São Paulo pra resolver a questão do meu carro novo. Só que mano, deu tudo certo graças a Deus e eu cheguei aqui em casa e não tem ninguém, mano, não tem ninguém de verdade, tá ligado? Eu esqueci a chave lá em cima do meu quarto, enquanto eu pego lá, mano, eu vou mostrar pra vocês que não tem ninguém em casa. Vem comigo, se liga rapaziada, o carro do Renato tá aqui, o Coronato tá aqui. Oi, moço senhora, que sol! Mano, a I8 do Rei tá aqui, o resto dos carros dos meus amigos já foram, olha aqui mano, na moral, tá tudo apagado, não tem nada, tá ligado? Eles deixaram aquela luz ali fora acesa, tá vendo que na par das motos, um breu também. Rapaziada, a moral, mano, que eu acho que eu vou mudar os meus instrumentos, mano, de verdade, pode virar. Mano, não tem ninguém em casa, velho. O que? O que deixa o cordilho aberto, ó. Tem alguma armamentona ali em cima. Só os garfos. Vou aqui é tranquilo. Vou aqui é o tranco. Renan? Renan deve ter deixado imprimido alguma coisa. Certeza. Mano, não sei o que é, o que que é aquilo? Não sei. Deixa eu ver. Não sei é muito forte pra não dar spoiler mais. Nossa, mano, que louco! Eu quero ver. Não, 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 deve ser bicho dele. Ah, não, não, deixa eu ver. Não, não é louco, mano. Ah, não, mano. Renan deixou coisa imprimindo. A impressão 3D dele. O Renato, mano, também saiu, tá ligado? Mano, como vocês podem ver, ó, tá tudo um breu, tá ligado? Não tem nada lá. Mano, mano, então vamos partir pro sítio, rapaziada. Eu vou chegar bem de mansinho. Agora já são em volta de umas meia-noite já. Até eu chegar lá vai ser mais tarde ainda. Eu acho que vai demorar uma horinha pra eu chegar, então vai ser uma hora da manhã. Tá ligado? Velho, se ele estiver dormindo, eu vou assustar eles. Eu vou fazer alguma coisa, tá ligado? Ou eu passo uma noite lá sem ninguém saber que eu fui. Eu fico espionando eles, tá ligado? Porque realmente ninguém sabe que eu vou pra lá. Mano, vai ser nervoso. É... Tô levando ar soft, tô levando um monte de bagulho. Tô levando vela, tô levando bombinha. Vou acabar com... Tô levando bexiga. Mano, eu posso trolar eles do jeito que eu quiser, tá ligado? Vai ser nervoso, mano. Bora, Fernando? Bora. Vamos ver se ele tá bom. Rapaziada, o bagulho vai ser o seguinte, mano. Aqui está meu mini quadriciclo, tá ligado? Mano, vou andar lá no sítio dos Caçadores Lentos. Tem uma pista de motocross lá, os moleques... Eu vi no grupo que eles levaram os quadriciclos deles. Então, mano, eu vou levar o meu porque eu quero andar lá. Tô levando os suprimentos também. Tô levando comida, tô levando coberto, tô levando travesseiro. Mano, o caminhão está cheio. Partiu, Coronado? Partiu. Dá uma volta lá. Bora. Mano, vai ser uma viagem longa até o sítio dos Caçadores Lentos. Rapaziada, já estamos na estradinha de terra. Se liga com que horas são. São três e cinquenta e sete da manhã. Coronado, tá cansado? Nossa, já tô... Uma viagem, né? Tô destruído, mano. Três e cinquenta e sete, mano. Quando chegou tarde, ó. Quatro horas da manhã. Rapaziada... Nós achando que a gente ia chegar a uma hora. Rapaz, nós ainda enrolou lá em casa. Rapaziada, a gente tá cansado porque realmente a gente... Acabou de chegar de São Paulo. A gente saiu de lá. Era pra gente ter vindo amanhã, né? Aí a gente teria descansado hoje e ia vir só amanhã. Que é a data que os meus amigos acham que eu vou chegar realmente. E, velho, a gente encarou tudo essa viagem de São Paulo até Londrina. E de Londrina até aqui, o sítio dos Caçadores de Lendas. Mano, já estamos quase chegando, tá ligado? Só que eu tô muito cansado. Mano, eu tô... Tipo, aqui já começou a ficar muito frio. Eu coloquei o ar agora no vinte e cinco graus. Mano, tá frio. Coronado, dá uma dormida. Já coloquei até o capuz e fechei aqui, ó. Rapaz, tô... É foda, mano. Nós tá com sono acumulado, mano. Aí chegou da vida. Chegou uma viagem, já partiu pra outra. Verdade. É louco, mano. Tem que ser doido mesmo. Rapaziada, eu não vim gravando muito a vinda pra vocês porque essa parte é chata. Agora que a gente chegou no sítio... Mano, agora que a brincadeira vai começar. Porque meus amigos ainda não... Eles não sabem que eu tô aqui, tá ligado? Eles acham que eu tô lá em São Paulo. Então, mano, assim que a gente chega nos Caçadores de Lendas, eu vou ver o que eu vou fazer com eles. Porque, mano, não é possível que seja alguém acordado nessa hora, de verdade, velho. Rapaziada, já quatro horas da manhã. Se liga lá. Já tamo na estradinha. Já, já. A gente já tá chegando também. É, o Coronado acabou de dar uma ideia boa. É... Desligar tudo aqui, ó. Pra... Pros moleque não ver a gente chegando, tá ligado? Deixa eu desligar aqui. Mano, tipo... Meio que é assim, tá ligado? Vamos apagar tudo aqui. Que aí, mano... Não dá pra enxergar nada. E... E bem de manhã, na hora que a gente estiver chegando... É... Deixa eu dar um ligadinho aqui. Só pra vocês enxergar. É... O que eu tava pensando é vir muito de manhã. Tá ligado? Pra não acordar ninguém. Aí, se eles tiverem um som profundo, eu vou parar com a caminhada lá dentro. Mas sob meio de manhã, tá ligado? Porque eu quero espionar eles. Tipo, antes de fazer qualquer coisa, tá ligado? Eu quero ver o que eles já fizeram. Se eles montaram... É... Uma fogueira ou não, tá ligado? É... Se todo mundo montou barracos. Tem gente dormindo no carro. Mano, eu quero ver tudo desse acampamento. De verdade. Eu já fui trazer em primeira mão, mano. Vai sair por primeiro esse vídeo aqui pra vocês. Vai ser nervoso, mano. Os moleques dormindo e eu chegando agora, tá ligado? Vai ser da hora. Ai, meu Deus. Um monte de mato. Caraca. Olha aqui. Ó de milho. Ai, meu Deus. Mano, do seu montão de mato mesmo, velho. Sai maluco. Mano, estamos chegando já. É bem depois desse matagal aí. Vai bem devagarzinho. Será que alguém fez fogueira? Alguém tá acordado? Eles estão conversando, sei lá. Olha lá. Olha lá os caras. Tá tudo lá embaixo. Tá vendo? Luzinha. Mano, vamos descer bem de boa. Você acha que tem alguém acordado? Não. Ah, tá um silêncio? Provavelmente tem ninguém. Não dá nem... Tipo assim, mano. No meio do mato, quando tá silêncio, você escuta bem. Se tiver uma pessoa conversando lá, você já escuta daqui, né? Verdade. Tá mó silêncio, tudo apagado. Mano, eu acho que os caras não fez nem fogueira, mano. Chegamos, rapaziada. Chegamos, mano. Tem uma luzinha ali na casa. Olha ali. Tem luz acesa lá, ó. Rapaziada do céu. Eu vou logo parar meu carro aqui. Mano, se tipo assim, tiver uma ou... Tipo assim, tiver uma ou duas pessoas acordadas, dá pra gente pegar elas de cúmplice nossa, sabe? A gente pega e fala pra elas não contar nada pra ninguém. E o resto a gente zoa eles, né? Estroga o resto dos moleques, mano. Verdade. Mano, olha aqui. Vamos parar aqui. Deixa eu ver se eu pegar aqui. Aí que tá a hora. Mano, a luz tá acesa ali. Vamos ver se tem alguém ali. Tem umas barracas armadas ali na frente. Tem mais umas ali, ó. Tá vendo? Vamos lá. Aqui, ó. Chega a lanterna. Vamos nessa. Aqui, rapaziada. Mano, tô aqui. Será que tem alguém acordado? Ó, o carro do Thiago tá bem ali. O que mais? Olha a camarada do Renato. Tem quadriciclo ali. Projeto do Gui. Será que tem alguém acordado, né? Nossa. Ah, mano. Não tô fazendo nada. Mano. Acho que eles só deixaram a luz acesa mesmo. É lindo. Mano, eu já vou entrar. Quando? Eu já vou entrar nas barracas das rapaziadas, tá ligado? Mas... Nossa, entramos aquela barraca ali. Tá tipo três porquinhos. Um montou a barraca de madeira... Tá pega! Não! Um montou a barraca de... Essa aqui... Essa aqui é dos caçadores já. Tira esse alguém aqui dormindo. Se você quiser. Se você quiser. Se você quiser. Não, já veio com o sítio. Não, já veio com o sítio. Que medo. Cê é louco, rapaziada. Olha aqui. Tem ninguém, mano. Alguém guardou uma mochila aqui. Deixa eu ver de quem é essa mochila. Segura aqui, coron. Do Bruno. Do Bruno? Aham. Eu acho que é do Bruno. Ah, deixa eu ver se tem uma barraca ali, ó. Tá frio, mano. Tá frio. Barulheira de água? Tem rio aqui? Tem rio, aham. Ah, rapaziada. O coronado nunca veio no sítio dos caçadores de lenda. É a primeira vez. Aqui atrás tem um riacho. Ele tem uma cachoeirinha. Tá vendo? Vamos ver. Você vai abrir? Quem será que tá aí? Quem será que tá aí? Quem será que tá aí? Sei lá. Você não vai abrir não, né? Não. Mentira. Cuidado com a lanterna. Vou tirar a lanterna. Não, eu quero ver o que dá o celular. Deixa eu ver. É o Thiago e o Renan daqui. Se nós fecharmos essa parte aqui, nós tranqües lá dentro. Não, não é dúvida. Essa parte tem que fechar tudo pra aumentar mosquito, tá ligado? Aham. Tipo, inseto, essas coisas. Então sempre tem que deixar fechado. E... E aquela parte é quando tá chovendo. Porque aí quando chove é... Tipo, aí entra água e tudo mais. Aí aquela parte é pra impermeabilizar. Impermeável, né? Mano, não tem nada demais. O moleque fez um churrasco, eu acho. Comer um pão com mortandela que tá ali. Os caras já montaram um roche. Meu amigo, o cara tava preparado aqui. Ó, pega. Aí tem narguinha, hein? Mano. Aí gosta. Fala pra vocês, cara. Tá bom. Nossa, tem outra ali, ó. Outro narguinha? Olha que narguinha do Gui. Mano, vamos achar a barraca da rapaziada. Mano, na moral, que bagulho. Que bagulho louco, né? Bagulho louco. Eu não. Ó, a boquinha veio de fiat, mano. Ei, estraga outro jeito, né? Caputo aberto. Mano. Mano, tô ganhando o cão. Mano, tô ganhando o cão. Tem alguém acordado, tem alguém acordado. Tem alguém acordado. Ô vagabundo, tô vendo você, né? Tem alguém aí, ó. Ah... Quem tá aí? Quem tá aí? Eu, o Gui e o Gabs. Eu, o Gui e o Gabs. Gui, o Gui abri aí. Gui. Peraí. Você tava em São Paulo, não? Tava. Peraí. Para baixo, viado. Eu vim escondido, mano. Mano, a gente tava namorando aqui. Mano, já não entendido nada, viado. Mano. Você vem de quê? Eu vim de caminhonete. Tira essa montanha da minha cara com... É, fica todo peito. Deixa a gente gravar com essa montanha aqui. Isso. Aí, ó. Ele entende. Ah, não. Isso que é mais legal. Nossa, o Gui chega a ficar branco. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, já. Agora é quatro horas da manhã. Quatro e pouco. Nossa, viado. O que eu vou fazer acordar até agora? Interrompeu o coito. Ó, o coito, meu. E a fêmea da relação. Tá ligado? Mano, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Meu carro deu certo. Lembra que eu mandei no grupo que não deu? Que eu ia ficar até amanhã? Uhum. Já deu certo, eu voltei com ele. Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui. Que que é? Ah, não vou falar, né? Que da puta. Não vou falar, não? Vai dormir, Léo. Eu vou dormir. O que que foi? Foi ontem que ele tava indo pra São Paulo? Então. Viado. Caralho, ele já tá aqui, Léo? Uhum. Você dormiu? Não, eu dormi. Nossa, eu tô corrigado do céu. Mano, eu falei pra rapaziada, eu tô cansado, mano. Eu vim dirigindo daqui lá e agora eu vim aqui pros exercícios caçadores, mano. Escondidasta, tá ligado? Nossa, e o foda vai ser dormir numa barraquinha, hein, Léo. Mano, eu acho que eu não vou montar na barraca hoje, mano. Vai dormir no local. Eu vou ficar escondido. O local tá aberto, hein, se você dormir lá. Não, eu dormi no meu, só que olha o que eu vou fazer. Tipo, você tem que ser meu curso, tá ligado? É, eu vou falar com você. Ninguém sabe que eu tô aqui. Ninguém. Só você. E eu vou chegar, tipo, só amanhã, tá ligado? E eu vou tornar os moleque de manhã. Olha o seguinte. Vamos ver como tá aberto aqui. Mas quanta barraca, mano. Essa barraca. Essa barraca tá mexendo, mano. Tá mexendo, velho. Silêncio. Você viu que mexeu? Lógico que eu vim. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu tô vendo um carro. Tá vendo um carro? Eu acho que eu vou aqui. 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 Você vai abrir? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu acho que eu vou aqui. Vai, mano. É, tá em baixo, a gente, mano. Deixa eu pra segurar. Não, fecha a mão, viado. Quem tá aí? Olha lá. É o boquinho, mano. É o boquinho, velho. Bote meu lantero. Tente enxergar, tá vendo? Tá vendo não? Tá vendo, tá vendo a boquinha todo mundo? Olha o boquinho dormindo ali. Olha ele mesmo. Verdade. Rapaziada, o boquinho tá dormindo aqui. Mano, parece que é de pôneira diesel. Tá ronca, ronca. O bagulho tá legal, hein? Os caras estão rachando o bico, mano. Por que nós estamos acordando no Equador da manhã? Olha o boquinho aí, olha o boquinho. Mano, o boquinho é ronca. Não faz barulho do que a I8, só o câmbio. Mano, o boquinho tá dormindo, parece uma bitandeira. Já que vai a barraca. Vamos ver aqui daqui. Olha o pai, ele falou... Essa daqui eu acho que é do Thiago, essa barraca. O Thiago tá vindo e recorrendo lá lá. É verdade. Ué, então de quem que é essa? Você vai abrir os seus barracos. É furgado, hein? Nossa, o barco tá estranho de abrir. Ah, não abre essa não. Que louco, mano. Que louco, mano. A barraca de virgem abriu. Vai deixar assim que você foda. Não, vai deixar. Rapaziada, vocês que tão vendo o vídeo de todo mundo, depois comenta, mano. De quem é essa barraca aqui que eu quero saber. Só que eu não vou conseguir abrir porque senão eu vou acordar. Porque ela é pra dentro, eu vou ter que pisar aqui. Deixa eu ver. Essa daqui eu não vou ver, mano. Essa daqui eu também nem senti o que é. Nossa, pequenininha, mano. Vamos dormir aí? Vamos pegar essa barra pra nós. Vamos? Como assim não tem ninguém aqui dentro? Não, mas essa daqui tá sem... Pode ver que tá entrando água dentro, ó. Entrando água? Tá vendo? Tá vendo? Ó. Ó. Nossa, viado. Porque alguém deve ter esquecido a parte de cima, que é a parte que encapa. Aí entra água por causa do... Serinho. Ah, pega. Tem esse castelo. Tá foda. Nossa senhora. Caralho, tamanho dessa barraca. Deve ser do Renato, né? Certeza. Vira o tamanho disso, mano. Como que abre isso aqui? Vira, deve ter porta com maçaneta essa barraca. Eu também disse bagulho. Tem que ter chave pra entrar nela. É a barraca da Hermione, velho. O bagulho tem telhado, velho. O bagulho é um castelo, velho. Tem até banheiro aí dentro, eu acho. Bagulho é um sobrado. Mas como que entra nessa barraca? Eu tenho que falar com o porteiro. Esse bagulho... Deve ter elevador aí dentro, não é possível. Como que abre isso? Viado, não vai ser fácil entrar assim não, viado. Tem cerca elétrica, velho. Viado muito isso aqui, viado. É um castelo, mano. É um acaso. Ela trouxe uma casa pra acampar. Ele nem veio acampar, ele veio... Ele veio morar. Já trouxe logo uma casa. Aqui. É por aqui? A porta? Não. Sei lá. Acho que essa aí é a... Tá pega o tamanho da aranha que tá na barraca do Renato, mano. Misericórdia. Misericórdia. Tira essa alantana aqui pra me iluminar com essa. Deixa eu dar um zoom com a cama então. Mano, olha o tamanho da aranha que tá na barraca dele, velho. Tá vendo? Tá, pega. De cara. E ela tá querendo entrar. Mano do céu, velho. Tem uma barraca enorme. Uma barraca com uma aranha. É. Mas é uma barraca também, hein? Mano, de ideia. Tamanho dessa aranha, velho. Misericórdia. Bom, vou deixar daqui. Olha de perto esse bagulho, mano. Eu tô... eu vi? Não. Olha o que que tem ali. PEM! Ai, ai, ai. Tenta porra. Nossa, que coronado. Caralho. Que surto, mano. Na barraca. Na barraca do Renato, mano, tem uma aranha de tamanho. Na moção do Renato ali tem uma aranha, mano. Tem uma aranha gigante, mano. Que tamanho? Mano, desse tamanho assim. Vem, como que é o tamanho? Desse tamanho. Nossa, então eu tô feliz. Por quê? Se isso é gigante, eu tô feliz. Por quê? Isso aqui não é grande não? É muito grande. Isso é grande pra você? Isso aqui é muito grande. Eu tô feliz. Calma a boca. Oxe, esse cara. Calma a boca. Tira a aranha de lá, mano. Chuta ela. Não, tá louco? Chuta ela. Ela tá nas alturas. Só se dá pra cá. Rapaziada. A gente veio, tá ligado? No acampamento. Oi? Tá louco. Aqui dentro tá muito quente. E eu abri aqui, tá gostoso. E eu tô pensando se eu deixar aberto. Pra ver se não tinha aberto, vai entrar a aranha. Vai entrar, mano. A minha boca. Cê devia ter ido com o Renato lá. Lá dentro tem ar condicionado. Certeza. Cucu de passarinho. Na sua cara. Mano, na moral, véi. Eu não sei se eu acordo o Renato. Mano, eu não tô enxergando nada. Eu não sei se eu acordo o Renato, tá ligado? Pra... Pra avisar aí que tem uma aranha lá. Mas... Tem uma aranha lá de fora. Relaxa. Cê tá... Tá em choque. Eu acho que tá de boa, mano. Uma aranha desse tamanho, mano. É muito grande. Eu levei no sul. Não, não, minha. Agora você zoou. Só que se eu acordar ele vai estar lá lá de fora. Cê acorda baixo. Cala a boca, moleque. Caralho. Logo até o seu aranho? E? Quê? Logo até o seu... Fala a boca. Fala a boca. Fala a boca aí. Fala a boca. Fala a boca. Fala a boca. Não sei se eu acordo o Renato. Só que tem uma aranha lá de fora. Não, agora cê zoou, viado. Fala a boca. 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 Mano, a barraca do Renato é tão grande. Vai tão grande. Eu não sei nem por onde entra, velho. Viado, ela é tão grande, tão grande que se você chamar ele ali ele vai ter que pegar um Uber pra ir até a porta falar com você. O carro dele, eu certeza que ele colocou da garagem dentro da barraca. O ideia é quente. Vamos fazer o seguinte. Rapaziada, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Eu vim escondido aqui no sítio dos Caçadores de Lenda. Por enquanto, quem sabe que eu tô aqui é o Gui e o Gabs, tá ligado? Então, espero o próximo vídeo que vai ser... O barulho é esse? Tirando. Eu, tio? A lenda do grilo. A lenda do bagulho que faz barulho na mata. Mano, o bagulho vai ser o seguinte. Eu vou dormir aqui. Vou passar uma noite sem ninguém saber que eu tô aqui. E logo pela manhã eu vou fazer uma atolacha com meus amigos. Mano, acordando todo mundo, tá ligado? Só consigo acordar, né? Porque se eu dormir eu vou dormir até de madrugada. Ah, vá. Brincou. Ah, vá. Brincou. Mano, eu vou dormir pra caramba quando eu dormir. Não, você não pode dormir pra caramba. Você tem que acordar antes de todo mundo. É, eu tenho que acordar antes de todo mundo pra fazer atolacha porque ninguém vai saber que eu tô aqui, tá ligado? Então, mano, até o próximo vídeo, rapaziada. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe muito seu like. Deixe ideias de vídeo pra fazer aqui no Acampamentos Caçador. Demorou? Então é isso. Valeu. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.